Fala pessoal, beleza? Então, nesse vídeo eu vou te trazer aqui informações importantes, tá? Sobre a Bifound. Eu acredito que se você tá nesse vídeo e você quer saber mais, você quer saber se tá pagando, se funciona, se o rendimento é bom. Pessoal, fica comigo até o final que eu vou trazer aqui todas as informações, beleza? Pessoal, eu coloquei aqui 20 dólares, tá? Nessa plataforma aqui, é uma plataforma que eu achei ela bem sólida em relação às outras aí, que te paga 2, 3 dias, já te paga 100%, não tem de adorar muito, tá? Eu coloquei aqui um dinheirinho, eu sempre gosto de falar, coloca aí um dinheirinho, se você tá pensando em colocar, coloca um dinheiro aí que não vai te fazer falta, tá? Porque aqui, toda plataforma, pessoal, tem risco e quando o rendimento assim é alto, o risco é maior ainda, tá? Eu coloquei 20 dólares aqui, tá? Essa plataforma aqui, pessoal, consiste em que você vai depositar e vai colocar o seu dinheiro na mão de um desses traders aqui, ó, pra tá fazendo os seus ganhos, né? Cada trader aqui te proporciona um ganho a cada 15 dias, a cada 3 dias, aí varia. Olha, essa Anne Richards, que me falaram que é uma das melhores, a qual eu coloquei o meu dinheiro, coloquei todo o dinheiro nela, ela rende 15 dias mais de 48% e 95%. Então, me falaram que ela entrega aí 46%, 45%, até 50% em 15 dias, beleza? Aí você pode me falar, poxa, 45% em 15 dias, muito pouco, muito pouco nada, pessoal, é muita coisa, é muita coisa. Esse investimento aqui, ele é de alto risco e a rentabilidade é muito alta, tá? A durabilidade dele tende a durar mais por conta disso, porque eu achei bem sólida aqui a empresa, tá? Então, se você estiver pensando em colocar um dinheirinho aí, coloca aí um dinheiro que não vai te fazer falta, tá? Toda empresa, pessoal, nenhuma empresa é 100% confiável. Você tem que colocar o seu dinheiro com o pé atrás, entendeu? De forma bem cautelosa, pra você não acabar perdendo o seu dinheiro, beleza? Eu coloquei 120 reais, deu 20 dólares, tá? E já me rendeu, ó, 3 dólares e 50 cento, né? 51, como você pode ver. Estou há dois dias já nessa empresa aqui, estou gostando muito, pessoal, beleza? Vou clicar aqui em depósitos, meus depósitos, ó. 8% ontem, ela me deu 0,61%, mais de 1% no dia, entendeu? Deu um lucro já de 8,38%, beleza? Voltando aqui, ó, mercados estratégicos, é onde você encontra aí os seus traders, tá? E me falaram que a Anne Richter é quem entrega mais. Mas aí, se você não quiser esperar 15 dias, eu tenho que esperar 15 dias pra me recuperar esse dinheiro. E se eu quiser sacar, eu saco. E se eu quiser reinvestir, eu reinvisto, né? Quando ela me pagar aqui, quando eu der esses 15 dias aqui, eu vou reinvestir. Porque não vai ter necessidade de eu sacar esse dinheiro, não vai me fazer falta em nada. Então, eu vou reinvestir aqui até me dar um bom dinheiro, tá, pessoal? Tem a Sabrina Gan, que ela vai te dar 6,90. Não, a taxa dela de lucro é 6,90, né? Prazo de um dia. Um dia aí, com essa taxa de lucro aí, tá muito bom, pessoal. No mercado comum aí, você ganha 1% ao mês. 1,5% no máximo, já estourando, né? Então, assim, o ganho aqui é muito alto, tá? Então, assim, uma empresa muito boa. Aqui nessa parte aqui, ó, é onde você ganha seu link de indicação, tá? Você pode tá mandando aí seu link aí pras seus familiares, pras seus amigos, tá? Se você quiser, que a outra pessoa participe aí. No primeiro nível, você vai tá ganhando 8%, no segundo, 3% e no terceiro, 1%, beleza? Você copia seu link aqui e envia pra pessoa, beleza? Aqui, nessa parte aqui de mercado. É o mercado, se você quiser fazer manualmente, comprar e vender. Se você tiver saldo aqui, você pode comprar manualmente aqui, comprar e vender e ter o seu lucro, tá? Na parte de carteira aqui, onde você faz o depósito, tá? Retirada pra você retirar o dinheiro, tá? Voltando, depósito, pra você fazer o depósito. Pix, né? Pix 1, Pix 2, você coloca o valor aqui. O valor tem que ser acima de 15 reais. Então, se você coloca aqui 50 reais, aperta ok. Você vai receber, porque a cotação deles aqui é em dólar, né? Então, você vai receber 8,65 dólares, né? Então, aí você vai lá, quando você fizer o depósito, você vai lá nos traders, tá? E você escolhe um trader aqui pra operar pra você. Mas cada trader aqui tem um valor específico pra você entrar. Eu vou clicar aqui na Anne Richards, como eu fiz um aporte com ela. Ó, você vai clicar aqui em subscrever. Subscrever é colocar o aporte nela, né? O investimento mínimo pra você tá colocando um dinheiro na mão dela é de 20 dólares, entendeu? Então, pra você poder colocar um dinheiro nela, você tem que fazer um depósito aí de, no mínimo, aí uns 120 reais, que vai dar 20 dólares, mais ou menos. Beleza? Aí você vai conseguir fazer um depósito com ela. Outros aqui, acredito que seja menos. Esse daqui, Interactive Brokers. O aporte mínimo é de 5 dólares. Então, se você colocar 50 reais, vai dar pra você fazer um aporte aqui, tá? E é isso aí, pessoal. O vídeo aí, te mostrando aí a BFound. Tá uma plataforma aí que tá pagando. Uma plataforma muito boa, muito sólida, tá? Eu vou deixar meu link de cadastro aí na descrição do vídeo, caso você queira se cadastrar. Vou deixar também meu WhatsApp aí, caso você tenha alguma dúvida, beleza? É uma empresinha que eu tô bastante satisfeito, tá rendendo todos os dias aqui. Mas é aquele negócio que eu sempre falo, pessoal. Não coloque aqui um dinheiro aqui do seu aluguel, do pensão do seu filho, de qualquer coisa aí que você for precisar, beleza? Coloque aí um dinheiro aí que tá parado, que você não utiliza pra nada, que tá parado, não vai servir pra nada. Bota ele pra gilar. Porque o mercado aqui, pessoal, esse investimento aqui é de risco, entendeu? Tô te mandando a real pra você entrar consciente, beleza? Se você tiver alguma dúvida, deixa na descrição do vídeo que eu vendo eu vou te responder. Vou deixar meu WhatsApp aí também pra se você tiver alguma dúvida. E vou deixar meu link de cadastro aí, tá? Caso você queira se cadastrar, esse aí é o link da plataforma oficial da Bifaldi, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.